Vocês erraram todos! Pai! Atirem nela! Não, a deixe escapar! Vamos! Atrás dela! Vamos! Atrás dela! Pule, pule, sua burra temposa! Pule, pule! É uma pra perto do rajá, seu burro! Lá está ela! Entrou nos arruxos! Agora eu aperto! De pressa! O antílope pertence ao rajá! Ele é muito sábio, o poderoso rajá! Espante-a para cá, grande rajá! Eu a matarei! Ouro! Mágica! É mágica! Verdadeira! Atrás dela! Atrás dela! Vamos! Vamos! É maravilhosa! Vamos atrás dela! Ela é mágica! Tem que pegá-la! E eu tenho que pegar o outro! Vamos! Vamos atrás! Puxe com força, meu amigo! Logo descansaremos! Ela não pode fugir! Vamos! Vamos! De pressa! Ah! Caçadores! Vamos! Eu já quero um antílope! Ah! Estão caçando você! Ela está do outro lado! Vamos! Você é tão linda! Graciosa! E nobre! É bela demais para ser caçada! Tenho que escondê-la! Venha! Venha! Esconda-se aqui! Venha! Rápido! Venha! Ela não deve fugir! Ela não vai fugir! Calma! Calma! É por isso que caçam você! Eles não podem ver isso! Digam-me! Deve estar por aqui! Os rastros terminam aqui! É verdade! Ajoelhe-se diante do seu rajá! Majestade! O antílope dourado! Onde está? Diga! Oh, grande rajá! Ela passou por aqui! E depois fugiu para a floresta através daqueles arbustos! Mas veja! Seus rastros terminam aqui! Garoto! Eu espero que não esteja mentindo para mim! Majestade! Deixe-me cortar sua cabeça! Veja nos arbustos! Vá ver! Temos que ver se ele disse a verdade ou se mete! E se você mentiu para mim, garoto! Vou ter que servi-lo aos leopardos! Oh! Eles parecem famintos hoje! Majestade! Veja! Veja! Encontrei isso nos arbustos! Moedas de ouro! Então, eu vejo que você falou a verdade, garoto! Isso é muito bom! E por sua honestidade, receberá uma recompensa muito especial! As moedas! Deem as moedas! Toma! E por sua honestidade! E por sua honestidade, eu vou lhe dar... Sua vida! Afastem os leopardos! Caçadores! Para casa! Todos! Vamos embora! Segura! Vamos! Vamos! Segura! Vamos! Um lugar onde o bambu verde assovia! E a uva passa! E a uva passa cresce! Onde seis ursinhos brincam alegremente! Num local protegido pelo poderoso tigre! Se eu puder ajudá-lo, venha até mim! E eu o atenderei prontamente! Eu lhe devo minha vida, meu irmão! E jamais poderei abandoná-lo! Espere! Espere! Pegue! Segure-a com força! Não pode te dar uma desfugir! Não pode te dar uma desfugir! Oh! Oh! Vamos! Vamos! Sua idiota! Você é tão temosa! Ah! Olá! Vem quietos! Eu ordeno! Pera aí! Para de dizer que você tá bem criança idiota! Você que é o idiota aqui, eu acho! Oh! Carota imensil! Por quê? Por que a deixou fugir? Você que me assustou! Você está mentido! Diga-me onde ela está, seu pirralho! Ou o levarei até seu pai e ele arrancará a verdade de você! Eu... Eu não tenho pai! Ora! Ora! Um órfão! Pobre pequeno órfão! Diga-me onde o antílope vive! Diga! Diga! E eu lhe darei... Uma moeda de ouro! Mas eu não quero uma moeda! Então você quer mais uma! Eu vou lhe dar mais! Muito mais! Não preciso de suas moedas! Nenhuma! Então... Você acha que o antílope pode lhe dar mais? Diga! Onde ela está? Fale! Fale, criança temposa! Fale! Fale! Eu quero saber onde ela está! Vamos! Volte aqui! Volte aqui, seu moleque! Não adianta fugir! Eu sou mais rápido do que você! Eu vou te pegar! E você vai se lamentar! Antes vai ter que me pegar! Não! Fale fugir de um servo do rajá! Agora eu te pego! Diga onde está o antílope! Em nome do rajá eu ordeno! Agora eu te pego! Não! Não! Eles te pegaram! Oh! Ah! 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 Todos vocês serão punidos severamente! Eu vou lamentar por isso! Não quero dizer! Você vai se lamentar! Ah! 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 Todos os outros rajás têm algo especial! Algo grande! O rajá do norte, por exemplo, tem o famoso cavalo de madeira que voa graciosamente pelo ar! O rajá do sul tem uma esposa mística que pode se transformar num belo pássaro e então pode voar pelos céus! Cobras e flautas não são mágicas! Vá embora, encantador! Vá embora! Ah! Traga-me mágica de verdade! Ah! Isso não é tão mal! Hum! Tum! 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 Ah! Pensando bem, esses encantadores são mais chatos que os encantadores de serpentes! Saia, mágico! Ah! Se eu pudesse capturar aquele magnífico antílope dourado, isso seria uma verdadeira mágica! Ah! Sayad, meu servo, venha cá! Venha, meu fiel servo, venha! Aproxime-se! Por que está tão assustado, Sayad? Não deve ter medo de mim, venha aqui! Ah! Perdoe-me, seja lá o que eu tenha feito! Eu só desejo ver as moedas que você pegou do antílope dourado, Sayad! Minhas moedas? Eu só vou levá-las até o meu tesouro, Sayad! O quê? É! Não se preocupe! Eu só quero compará-las para ver se suas moedas são de verdade! Oh! Rajat! Eu vou entregá-las logo para você, Sayad! Você não precisa me seguir tão de perto! Seu tono! Eu sei o quanto você deu duro para recolher as moedas! Ah! Desci, sua majestade! Para onde as está levando? Oh! Para onde está indo? Ah! Ah! Para onde as está levando? Eu só quero comparar suas moedas com as minhas! Ah! Estou feliz em dizer que suas moedas, Sayad, são verdadeiras! Ouro puro! Rajat! O senhor jogou minhas moedas no seu baú! Junto com as suas! Ora, ora, ora! Puxa, o que foi que eu fiz? Agora, como eu poderia saber quais são as minhas e quais são as suas? Rajat! Por favor, meu ouro! E se eu cometer um erro e lhe devolver as moedas que são minhas? Ah! Não tem problema! Ah! Não posso fazer isso! Eu não posso dar minhas moedas para ninguém! Ninguém! Ah! Mas, Sayad! Não tem problema! Não tem problema!